Oi, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês de um assunto que me perguntam bastante, que é como eu tirei a mamadeira da madrugada da Lele. Vamos lá? A primeira coisa a dizer é que, na minha opinião, não adianta querer tirar peito ou mamadeira de um bebezinho muito pequeno, é uma necessidade fisiológica. Não dá pra tirar tão cedo. A criança vai fazendo o seu próprio ritmo, então nesse começo não é o caso que eu tô falando aqui, que eu quero tratar. Na verdade, eu li um livro, e vou indicar pra vocês, que chama Doze Horas de Sono com Doze Semanas de Vida. Eu vou deixar ele aqui pra vocês. Quando eu li, a minha pretensão não foi aplicá-lo com a Lele com três meses, nem que ela dormisse doze horas de sono. Mas, eu achei que me deu um belo guia de como entender se ela tava mamando satisfatoriamente de dia, se eu poderia espaçar um pouquinho mais à noite. Eu achei que foi bom pra mim num nível diferente do que o livro propõe, que o livro propõe esse treinamento com doze semanas. Então, sempre que eu indico algum livro, ou sempre que eu leio algum livro, eu não leio com a pretensão de aplicar 100%. Eu acho que cada casa tem a sua realidade, cada família entende o que faz ou não sentido pra você, mas eu acho que todo livro é uma bagagem, é um aprendizado que a gente pega. Então, eu gostei, eu achei que foi bacana, mas essa questão de bebezinho eu acho muito delicado. O nenê precisa mamar. Então, o que eu quero falar pra vocês é daquele nenê ou daquela criança que já tá um pouquinho mais velho, que já tá comendo, já tá com uma alimentação estabelecida, mas continua com aquele hábito noturno da madrugada de acordar pra mamar. Esse é o caso que eu quero tratar. A Helena já passou por diversas fases. Ela começou dormindo muito rápido, assim, 5, 6 horas de sono. Então, com 3, 4 meses ela já fazia tudo isso, o que eu achava maravilhoso, porque era um período que eu já não acordava de madrugada. Eu amamentava meia-noite e depois ia amamentar 5, 6 da manhã. Então, eu já achava isso ótimo. Mas a gente também já teve muitas fases de oscilação. Então, veio o resfriadinho, ela passou a dormir mal, veio a época que ela começou a dormir na minha cama. E esse treinamento, na verdade, que eu fiz com ela e que funcionou muito bem aqui em casa, foi pra todas essas situações. Todas as vezes que o hábito da mamadeira na madrugada se instaurou por algum motivo, seja uma doença, seja um pico de desenvolvimento, seja, sei lá, uma mãe ali do dia que você colocou e acabou se estendendo, sabe? Aqui é assim, bastam poucos dias pra Lelê se acostumar e querer fazer todo santo dia. E aí, a gente fica cansado, né? A gente não aguenta mais acordar na madrugada e, na verdade, a mamadeira, ela entra como uma solução muito imediatista, muito momentânea. Porque se você dá a mamadeira, a criança volta a dormir rapidinho, super fácil. No primeiro dia, daí no segundo, aí no terceiro. Aí você já não aguenta mais de ter aquele hábito de acordar na madrugada. Então, é aí que entra a minha dica, vamos dizer assim. Porque não é bem um treinamento. Bom, a primeira coisa, pro que eu vou falar funcionar, é você tá muito certa de que chega, de que você não aguenta mais esse hábito, de que você está certa de que esse hábito precisa ser tirado. Porque na madrugada, quando você tá com sono, você vai fraquejar, vai vir um diabinho na sua cabeça falando assim, ai, dá logo essa mamadeira e vamos pra cama, vai. Vai vir, mas você precisa ser forte o suficiente pra pensar. Não, hoje eu tirei pra fazer o treinamento e vamos ficar aqui. Então, você tem que estar muito, muito, muito firme disso. Essa é a primeira coisa. A decisão foi tomada, você tá muito certa disso? Vamos pra prática. O que que eu fiz? Várias vezes, aí eu digo, várias, várias vezes e sempre funcionou. A Lelê acorda, vamos supor, e começa a pedir. Mamãe, quero mamar, mamãe, quero mamar. Então, eu já me preparo. Normalmente eu pego um fim de semana, porque aí você consegue ficar mais quebrado, na madrugada, na madrugada e descansar ao longo do dia seguinte. Porque é complicado mesmo essa privação de sono, né? Eu acho, assim, das piores coisas que a gente pode passar. Então, ela acordou, daí me chamou no quarto. Daí eu vou lá no quarto e falo, filha, agora tá noite, não é hora de mamar. De manhã, a gente vai mamar, vamos dormir. E fico no quarto dela. Não saio, não deixo chorando, mas, às vezes, ela chora como forma de protesta. E aí eu tô lá pra consolá-la, pra ampará-la, pra dar carinho. Então, eu tiro a madrugada, nesses dias de treinamento, pra ficar lá. Pra passar a noite em claro, se precisa. Eu já vou me preparando psicologicamente, que, assim, vai ser um fiasco. E, na verdade, sempre costuma ser menos pior do que eu pintei na minha cabeça. Então, eu me preparo pra aquela coisa, assim, pra ir pra guerra. E aí, fico lá no quarto com ela. Eu pego o banquinho, que eu apoio o pé da cadeira de amamentação, sento do lado do berço e fico ali. Ou fazendo carinho, ou dando tapinha, assim, no bumbum, que a Lele gosta. A ideia é não tirar do berço. Mas, se eu vejo que ela tá chorando muito o sentido, se ela tá precisando de um consolo maior, eu pego do berço. Aí, pego, fico com ela, e no momento que ela se acalma, coloco ela de novo e fico ali no berço. Eu só saio do quarto dela se eu sentir que ela adormeceu. Enquanto ela não adormeceu, enquanto ela tá precisando de mim, eu tô ali pra ela. Mas, em momento nenhum, a criança pode sentir que você tá fraquejando. que você tá quase cedendo. Porque se ela sentir isso no seu tom de voz, no seu jeito de se posicionar, ela vai insistir e vai chorar ainda mais pra conseguir a finalidade dela. Isso acontece, normalmente, ao longo de umas quatro noites. Sempre a primeira noite é pior, porque a criança não tá esperando por aquilo, ela tá acostumada a receber a mamadeira e ela não vai receber, ou o peito, né? No caso, não faz diferença. Então, a primeira noite é sempre a pior, a segunda já é menos, a terceira, normalmente, aqui com a Lelê, são quatro noites. Sendo a quarta, já, assim, super tranquila. Aquela acordadinha, só pra... Será que eu vou ganhar hoje, sabe? E aí, ela entende perfeitamente que a mamadeira não vai vir e para de acordar. Como eu falei antes, já fiz esse mesmo treinamento, que não é um treinamento, né? Na verdade, é só a criança sentir que aquilo não é razoável pra aquele horário e que você não vai ceder. Eu acho que é basicamente isso. Eu já fiz também, numa época que a Lelê acostumou a ir pro meu quarto dormir. Gente, assim, não tenho nada contra com quem faz, eu acho que é uma decisão muito de cada família, mas pra mim, a cama compartilhada não funciona. Eu acho uma delícia nos primeiros cinco minutos, mas eu fico simplesmente quebrada. A Lelê é super espaçosa, sobra a perna, sobra a cabeça, eu fico dormindo leve por conta dela estar ali do lado, então meu sono não é tão reparador. Pra mim, não funciona. E aí, uma época, ela ficou gripada, a gente levou pra cama. E essa gripe, putz, passou a gripe e ela continuou lá na nossa cama. E assim, nossa, eu fico com as costas quebradas, o Diogo também não dá. Daí eu faço esse mesmo processo pra fazer ela voltar pro berço. Então, vai pro berço, a hora que ela acordar, a mamãe quer ir pra sua cama. Não, filha, aqui é o seu quarto, aqui é o seu lugar, eu tô aqui com você. E fico. O mais importante a dizer é que não precisa deixar a criança em sofrimento, não é isso que eu tô dizendo, tá? Em momento nenhum é isso que você quer. Você só tá ensinando ela, mostrando pra ela que o horário da noite é o horário que a gente deve dormir. Você dá todo o carinho, você dá toda a assistência, você não sai do quarto enquanto a criança não estiver mais precisando nem um pouquinho de você, quando ela adormecer. Enquanto a Lelê tá acordada, eu fico lá. E pra ser bem honesta, todo esse processo eu faço sozinha, porque o Diogo, ele não tem disposição, ele não tem paciência, ele cede. Ele tá lá no quarto, ele tá com sono, porque obviamente eu tô com sono, eu tô morta de cansado, o que eu mais quero é que ela volte a dormir pra eu ir pro meu quarto. Mas eu sou muito firme, quando eu decido um propósito, assim, ninguém me tira dele. Então eu tenho que fazer sozinha, porque eu fico lá no meu quarto ouvindo da babada, eu vejo o Diogo quase cedendo, daí eu já fico brava com ele, então assim, é pior quando eu peço ajuda. Nesses processos, eu faço sozinha, e eu digo pra vocês, é possível, e dá certo. Você só precisa estar muito, muito, muito firme do seu propósito. Bom, é isso, eu espero que eu tenha ajudado. Se tiver ficado alguma dúvida, me escreva aqui embaixo, se forem muitas, eu gravo outro vídeo, se não, eu respondo pontualmente pra vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, e se inscrever no canal. Tchau, tchau.